Momento de decorar e decorar com muito bom gosto e com preço bom. Eu tô aqui na Fama Outlet, onde você encontra aqui, além de estofados, de quatro lugares super gigantes, ainda tem painéis pra você colocar no seu home, ainda você vai encontrar, tipo, como este aparador com espelho, que esse espelho bisotado, tá lindo a decoração aqui. Eles vendem também as peças de decoração, só que eu quero salientar pra vocês, esta mesa aqui, que ele tem outras cores, tá? Você vem, escolhe a cor que você quiser, num preço excepcional, gente. Então, tampo de vidro com seis cadeiras, em madeira, custava 12 parcelinhas de R$ 638,00, e agora você vai pagar só 12 de R$ 255,00, vale a pena ou não vale? Tô te falando que você vai decorar sua casa com muito bom gosto, não precisa nem de decoradora, amiga, você vai conseguir fazer isso. Aqui, olha, este é um quatro lugares, retrátil irreclinável, o preço dele você não vai acreditar. Custava 12 parcelas de R$ 572,00, agora você vai pagar só 12 de R$ 1,99,00. Nossa, até me assustei aqui. 12 de R$ 1,99,00, retrátil irreclinável, aproveite, venha pra cá. É fama outlet, que fica aqui na Timóteo Penteado, tudo pra você decorar sua casa, além de objetos de decoração, é lógico, aqui tem cama, tem mesa e esses estofados maravilhosos. Vem pra cá, corre, você vai amar, sua casa vai ficar linda. Tchau, tchau.